Música Vamos falar sobre, sobre a... O momento em que Deus, em que Davi, no livro de 2 Samuel capítulo 7 Davi, depois de muita guerra, expandiu as fronteiras de Israel Ao território máximo na história de Israel Israel já foi bem maior do que é hoje Isso na época de Davi Depois de Davi, só encolheu, 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 ficou bem pequenininho E depois, na guerra de 67, cresceu mais um pouquinho de novo E eles tem aquele espaçozinho ali, tamanho de Sergipe Que é um país que todo dia está na notícia Mas de qualquer forma, Davi foi o primeiro grande rei de Israel E Deus deu vitórias esmagadoras perante os seus inimigos E chegou um momento, no capítulo 7, onde o rei Davi Já morava no seu palácio E o Senhor lhe dera descanso De todos os seus inimigos ao redor Isso vai ser uma maravilha Hoje nós estamos num período muito bom Nós, fora os assaltantes e os ladrões lá em Brasília Os assaltantes aqui e lá Assim, a gente não está correndo muito perigo Não tem terroristas, como tem em outras partes do mundo Vai chegar aqui Vai chegar aqui Porque a ideia é aterrorizar o mundo Isso vai fazer parte do plano satânico Para poder, justamente, o anticristo Então, trazer paz e segurança Mas, por enquanto, a gente ainda vive uma vida Assim, relativamente tranquila E Deus, então, nos dá esses momentos Para a gente aproveitar E como vai ser bom? Vai ser bom Vai ser bom mesmo quando Deus trouxer Aquele momento onde a Bíblia fala que A ovelha e o leão vão se deitar junto A criança brincará com a cobra mortal E vai ter paz na terra E como vai ser legal a gente não precisar mais trancar as casas à noite Não vamos precisar mais de policiamento Não vamos precisar mais de arma em casa Para você que guarda sua casa com arma E os outros com cacetete Outro dia eu cheguei na casa do meu irmão Tinha um taco de beisebol Eu digo, mas você joga beisebol? Não Mas eu posso jogar, né? Eu posso jogar Com bola grande A cabeça de onça Né? Então, Davi teve um momento desse Depois de muita guerra Deus deu esse período Então, Davi olhou e disse assim Eu estou morando aqui num palácio E olha, olha essa tenda velha Em que mora o Senhor Deus Porque ainda estavam usando o tabernáculo que Moisés havia feito E esse tabernáculo já tinha quase 600 anos De idade Então, eles tinham emendado o couro Aquilo era de couro e tecidos E eles já tinham emendado centenas e centenas de vezes aquilo Era trabalho dos levitas fazerem os reparos ali E aquilo já tinha sido reemendado E não tinha mais lugar onde ia reemendar E Davi disse Eu estou num palácio enorme E Deus A presença de Deus está lá naquela Eu quero construir Eu quero construir Uma Alguma coisa pra Deus Eu quero lugar Um lugar permanente Não mais Uma barraca Na nossa vida Olha só A mensagem se intitula Um relacionamento sadio entre Deus e sua igreja Entre Deus e você Alguns Alguns princípios Que Deve haver Na sua vida Pra ter um relacionamento sadio Com Deus E da igreja ter um relacionamento sadio Com Deus E a primeira coisa é esta Você precisa Na sua vida Sempre está Olhando A sua situação A sua prosperidade A sua bênção Em relação Ao como você está abençoando o reino de Deus Davi olhou e ele estava num palácio Que Deus tinha dado pra ele Ele construiu um palácio magnífico Tinha pessoas que ofereceram Ajudar a construir esse palácio Pra fazerem paz com ele Trouxeram As riquezas Pra poder construir aquele palácio E ele olhou e disse Não Está errado Eu estou num palácio E Deus está numa barraca Você precisa na sua vida Também avaliar Como é que está a sua casa Em relação ao que você tem contribuído Pra construir a casa do Senhor Como é que está o seu relacionamento De tempo Com o que você faz Pra construir a sua própria casa É aquilo que você tem investido Pra construir a casa do Senhor Como é que está O seu investimento Nas coisas De Deus Isso é importante Essa atitude Você está avaliando sempre E Davi Chegou a conclusão Que ele precisava fazer alguma coisa Isso é importante Mesmo que você não saiba mesmo O que você faz Tem que fazer alguma coisa É melhor alguma coisa Do que nada Começa a fazer alguma coisa Porque Deus conduz a roda Que já está girando Agora a roda parada Não vai pra canto nenhum Então Natan Ele falou isso pra Natan E Natan diz Olha Faça o que está No seu coração Bota pra frente Esse plano Davi Faça o que está No seu coração E Davi Então já estava A noite Passou a noite Pensando Poxa como é que vai ser Esse templo Eu quero fazer um templo Bacana Agora eu tenho A aprovação Do profeta de Deus O Natan E já estava pensando Como ele ia construir Mas Deus Tinha planos diferentes Então O segundo elemento Aqui que nós precisamos aprender É Primeiro avalie E se preocupe Com o seu investimento Nas coisas de Deus Faça planos Mas tenha flexibilidade Naquela noite Deus falou com o Natan E disse Natan Diga pro Davi Que Eu não quero Que ele construa Um palácio Pra mim Sim Eu quero que ele Trabalhe por mim Mas eu não quero Que ele faça Um palácio Pra mim O palácio Vai ser feito Por outro Eu tenho algo Diferente Que eu vou construir Com o Davi Então nós precisamos Ter Essa motivação De trabalharmos Pro senhor Isso é importantíssimo No nosso relacionamento De querer Ter o zelo E agarra De querer Trabalhar pra Deus Entendendo que Os nossos planos Podem mudar Radicalmente Deus é assim Deus nos prepara De uma forma Que a gente nem imagina E depois ele diz assim Agora O que eu quero mesmo É isso E ele as vezes Muda completamente Os nossos planos Natan respondeu Faz o que tiver em mente Pois o senhor Está contigo Mas naquela mesma noite O senhor falou Com o Natan Natan Agora voltou Com o Davi Vai dizer ao meu servo Davi Que assim Diz o senhor Você construirá Uma casa Para eu Morar Primeiro Você tem que entender O tamanho de Deus Deus não quer Nunca que você esqueça O tamanho de Deus Olha Deus Você não consegue Construir Uma casa Bastante grande Para Deus morar Você vai construir Uma casa Para eu morar Não tenho morado Numa casa Desde o dia Em que eu tirei Israelitas Do Egito Tenho ido De uma tenda Para outra De um tabernáculo Então Então veja só A terceira coisa Indivíduo Nós somos a substituição Nós somos o novo templo Deus Deus Descartou Os templos De pedra De cedro De ouro fino Porque o templo Que Deus quer É a vida De seres humanos Ele nos criou Para termos comunhão Com Ele Deus não quer o chique Por isso que Muitas vezes As igrejas Entram por Caminhos errados E que isso nunca aconteça E começam a construir Palácios E Deus não mora Em palácios Deus não mora Em templos Deus mora Na vida das pessoas A gente tem que se preocupar Com as nossas vidas Vidas que Quando as pessoas Olham Eles veem Límpidamente Limpo O reflexo De Jesus Em nossas vidas Então Ele diz assim O que eu quero Eu nunca pedi Um santuário Eu quero Eu quero Fazer parte Da sua vida Aí no verso 8 Ele nos dá Um outro princípio Aqui o quarto princípio Dessa passagem Ele diz assim Agora pois diga Ao meu servo Assim diz o Senhor Eu o tirei Das pastagens Ele era um pastor Passava o dia Passava o dia Nos campos Pastoreando As ovelhas E onde você cuidava Dos rebanhos Para ser Eu te tirei de lá Para você ser O rei de Israel O meu povo Sempre estive com você Por onde você Andou De vez em quando É bom a gente Voltar e pensar De onde nós viemos Isso nos ajuda A manter A nossa humildade Às vezes as pessoas Aceitam o Cristo Começam a crescer Deus abençoa E eles Perdão Esquecem Da onde vieram Esquecem lá Daquele lamassal De pecado Eles esquecem Que Deus os resgatou Deus Eles esquecem Eles esquecem Do que Deus tem feito Em suas vidas E cospem para cima É É A Bíblia diz Que a ingratidão É uma coisa terrível A gente esquece De nossas origens De vez em quando Você tem que voltar E ver da onde você veio E a benção Que Deus tem sido Em sua vida Lembre-se Das suas origens Lembre-se De como Deus Te trouxe E interessante Nesse verso 9 Essa tradução Na NVI Não é a minha Preferida Porque No original Ele diz assim Sempre estive com você E até aqui Eu te trouxe Ele usa na verdade A mesma frase Que usou lá com Samuel Em 1 Samuel Capítulo 7 Verso 12 Onde Samuel O povo de Israel Estava desviado E os filisteus Começaram a massacrar Começaram a levar Tudo que eles tinham E finalmente Eles clamaram ao Senhor E Samuel disse Vocês tem que se arrepender Dos seus pecados Tem que largar esses ídolos Vocês tem que voltar A adorar o Deus verdadeiro E se vocês fizerem isso Eu os levarei E conduzirei para a vitória Deus vai dar vitória Sobre os seus inimigos E o povo chorou Perante o Senhor Se arrependeram Tiraram fora Os postes ídolos Tiraram os falsos deuses Os santos de suas casas Jogaram tudo fora Voltaram para o Senhor E Deus então Na liderança de Samuel Levou a vitória A uma vitória esmagadora Sobre os filisteus E por ações de Deus Deus deixou em pânico Os exércitos dos filisteus A ponto que aí Eles perseguiram os filisteus Até Uma região lá Onde então Samuel parou E colocou uma pedra E fez um culto De louvor a Deus E chamou aqui Aqui eu coloco O meu Ebenezer Já ouviu falar Ebenezer? Significa A minha rocha De salvação A minha rocha De socorro Porque até aqui O Senhor nos trouxe Até aqui E a mesma frase aqui Deus diz pra ele assim Até aqui Foi eu que te trouxe Foi Deus que te trouxe Até aqui Não foi você Foi Deus que nos trouxe Eu eliminei Os teus inimigos E agora Eu te farei Tão famoso Quanto os homens Mais importantes da terra E providenciarei Um lugar para Israel O meu povo E lá os plantarei Para que tenham O seu próprio lar E não sejam mais Incomodados Povos ímpios Não mais oprimirão Como fizeram no início E tem feito Desde a época Em que nomeei Juízes em Israel O meu povo Também subjugarei Todos os seus inimigos Saiba também Que eu O Senhor Lhe estabelecerei Olha só Essa palavra Uma dinastia Mas a palavra É uma casa Eu te Eu te providenciarei Eu te estabelecerei Uma casa Ou Uma A palavra aqui é casa Uma dinastia Ele traduz duas vezes Mas é a mesma palavra casa Uma Uma casa Eu Eu lhe estabelecerei Eu lhe estabelecerei Uma casa No verso 27 Ele usa a mesma frase De novo No verso 27 O Senhor Dos exércitos Deus Israel Tu mesmo Revelaste a teu servo Quando disseste Estabelecerei Uma casa Para você Ou uma Dinastia Para você É importante O sexto elemento Aqui Daquilo que é importante É saber que É Deus que nos estabelece Foi Deus que estabeleceu Essa igreja É Deus que estabelece Você ali na sua empresa É Deus É Deus Que vai a sua frente Colocando Né Colocando A favor Perante as pessoas Abrindo as portas Derrotando os inimigos Abrindo as portas Para o seu emprego É Deus Deus não quer que você esqueça Nunca quer Ele que te estabelece Ele É que te dá a sorte É importante então Que o filho de Deus Para ter um bom relacionamento Com ele Entenda que É Deus que estabelece E ele pode tirar Essa estabilidade Muito rapidamente Como muitos descobriram Recentemente É Deus que te estabelece E o Senhor Fará uma casa Para você Agora Veja O que eu acho interessante Nesse mesmo versículo Principalmente no verso 27 Ele diz Eu estabeleci Uma casa Para você Eu estabeleci Deus diz para ele Eu estabelecerei Uma casa Para você Deus estabeleceu Essa igreja Ele gosta Dessa igreja Mas cai entre nós Cai entre nós Um segredinho Tem igreja Maior Mais bonita Eu não conheço Mas eu tenho certeza Que tem igrejas Perseguidas Que são mais bonitas Do que a nossa Que estão ali Sofrendo E colocando a vida Em risco Para servir a Deus Tem Tem irmãos nossos No Paquistão Na China Na Índia Que hoje São perseguidos Pelo nome de Jesus Mas Aquele dia Eu vou estabelecer Uma casa Para você A igreja Ele estabeleceu Não foi tanto Para ele Quanto para nós Deus estabeleceu Essa igreja Porque ele entende Que essa igreja Onde nós Vamos buscar Conforto É nessa igreja Onde nós vamos Buscar coragem É nessa igreja Nós vamos buscar Incentivo Nós vamos Buscar Aquilo que às vezes Nós precisamos Para persistirmos Nessa caminhada Deus sim Nós estabelecemos A igreja Trabalhamos Lutamos Para construir Essa igreja Mas na verdade Os grandes beneficiados Dessa igreja Não é nem Deus Somos nós Até aquilo que a gente Procura fazer para Deus Na verdade ele vira E retorna isso Em bênçãos Porque essa igreja É uma bênção Em nossas vidas Não é não? Eu gosto dessa igreja Eu me sinto bem Toda vez que eu encontro Com qualquer irmão Qualquer lugar Pode ser Orlando Pode ser Nova York Pode ser Japão Pode ser Manacapuru Quando eu encontro com um irmão Eu sinto uma alegria E principalmente Eu sinto alegria Quando eu venho Aos domingos aqui E vejo você Vejo você Estudando a palavra Orando Cantando Se alegrando no Senhor Deus nos deu Uma casa Deus Na verdade Essa palavra casa É um lar Deus nos deu Um lar Deus nos deu um lar No verso 18 Ele nos apresenta Uma Uma sétima Um sétimo elemento De um relacionamento sadio Entre Ele e a igreja Deus e a igreja Entre nós e Deus Que é Humildade Quem somos nós Quem somos nós Um dos perigos do sucesso É o orgulho Aliás Geralmente sucesso Leva a fracasso É rara a empresa Que tem grande sucesso Que não se acaba Porque O sucesso Vai para a cabeça Dos líderes E os líderes Começam a achar Que aquilo depende deles E na verdade Uma empresa Não depende só Do líder Depende de todas As pessoas Até o zelador Até o porteiro E os líderes Começam a achar Que é obra deles E muitas vezes Uma igreja Começa a achar Que é obra Dos líderes Nós temos que voltar A lembrar Quem somos Quem somos nós E as vezes Eu fico As vezes eu fico Pensando assim Deus ainda não descobriu Ele não sabe bem Quem eu sou Porque senão Ele não tinha me colocado Aqui não Eu acho que eu estou assim Entendeu? Estou conseguindo Porque se eu soubesse Eu não sou tão inteligente Assim Eu não tenho tanta garra Assim Eu sou meio doido Isso aí ele sabe Mas Não era para eu Estar nesse trabalho Nesse lugar Nesse momento Da minha vida E nós precisamos Voltar e dizer assim Quem somos E eu penso assim Quem somos nós Fala baixo Fala baixo Quem somos nós Para ter tido Esse tipo de benção Eu falei Para vocês Que Uma vez por ano Esse ano Eu não pude Eu reúno Com pastores De igrejas Grandes do Brasil Evangélicas Que Tem pastor Não pilantra Olha só Olha só Como é que é a associação Nós não temos A rede é só assim Uma vez por ano A gente conversa E depois a gente faz só A nossa rede E o cara não pode ter Nenhum processo judicial Não pode ter Nenhum mau testemunho E tem que ter Uma igreja Acima de dois mil E É uma benção A gente compartilhar Eu conheci pessoas Maravilhosas Que aqui em Manaus A gente fica meio isolado Então tem sido Uma benção Interessante Mas O Eu fico pensando assim Cara Eu vou e vejo Aqueles pastores Cada pastorzão A primeira vez Que eu fui para essa reunião Eu fiquei assim Cara Eu acho que o pessoal Não me conhece não Não me conhecia mesmo não Como é que eu estou No meio desses Gigantes De nomes que eu Eu lia os livros deles Aí eu fui conhecer A pessoa assim Ficar é calado Né Porque a Bíblia diz Melhor você Você ficar calado Né E E o pessoal Não achar que você É tão inteligente assim Do que você abrir a boca E provar que você não é Né Aliás isso foi Abraão Lincoln A Bíblia tem um Provérbio parecido Diz que até o Calado se passa Por sábio Abraão Lincoln Disse assim Melhor você ficar Com a boca fechada E o pessoal achar Que você é lésbio Do que você abrir E provar que você é Né Então Quem somos nós Quem somos nós Eu fico olhando O pastor Leandro Com essa gravata Hoje a noite Né Quem diria Que esse 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 guri Esse guri Esse garoto Lá de Itacoatiara Barranco De vez em quando Um dia desse Eu digo Vamos passear em Itacoatiara Ele diz Itacoatiara Né Um rapaz que Né Rapazinho que saiu Cabeludo de lá Quem diria Quem diria Que A primeira vez Que eu vi O pastor Sérgio Eu pensei Que ele tivesse Assim uns Doze anos Foi Né Eu estava ajudando Um coreano Ele queria que eu pregasse Ele estava tentando Começar uma igreja Lá no centro Aí eu fui Aí tinha Aí tinha um rapazinho Lá De doze anos Né Que o pé dele Não chegava nem Na 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 Ele estava na cadeira Balançando os pés E tão baixinho Que ele era Depois eu descobri Que ele já tinha Trinta anos Quem Quem é o Rosinildo 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 O bruto do homem Chegou lá Eu digo Só tem um ministério Para esse homem Ele quer servir a Deus Ele vai trabalhar Lá no estacionamento Que ali dava muito bêbado Né Eu digo Ali ele vai resolver O problema dos bêbados Ele foi para casa Ele não sabia Que eu estava falando isso Aí ele disse assim Eu vou trabalhar Em qualquer ministério Eu só não quero trabalhar Naquele ministério De estacionamento Tomara Primeira vez Logo que ele se converteu Ele disse Aí saiu falando Que não queria trabalhar Aí chegou em casa Ligação Cara Tu não ouviu O pastor te chamando Rosinildo Rosinildo Mas meu nome é Rosinaldo Pois é Tu mesmo Rosinaldo Ele tem um ministério Para você Qual é? Estacionamento Então Quem diria Que você Seria um dirigente De ministério Quem diria Que você Seria Mãe Pai Dessa família Maravilhosa Líder Desse ministério Quem diria Eu fico olhando Assim O Patrick Ali O Patrick Quando chegou aqui Genzo 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 E me desculpe Paraense Aí eu pensei assim Pode alguma coisa boa Sair do Pará Não é brincadeira Eu estou só brincando Você que está no assistindo Belém Eu amo Paraense Vou fazer Vou fazer Uma oficina De casamento Dia 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 nove 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 Ou dezenove 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 Lá com a Assembleia de Deus Vai ser uma maravilha Estão esperando Umas oito mil pessoas A oficina Vai ser a maior oficina Que eu já fiz Já fiz com sete mil Mas oito não Então Olhe por isso Me dá até nervoso Mas nós vamos estar lá Eu amo Pará Amo Um dos nossos melhores Pastores é paraense Está bem ali Mas Deus Deus é tão bom Ele pegou Quem somos nós Quem somos nós Olha assim Cara Por exemplo Tem uma pessoa aqui Que eu respeito muito Eu amo muito É um dos meus amigos Aqui da igreja Que ele aceitou o Cristo Eu não sei se eu cheguei a falar Mas eu Por Leandro Eu não ia confiar E falar isso para ele Mas meus fuxicos Lá com o Leandro Eu acho que eu cheguei a falar Eu acho que aquele ali Não vai Não vai Não vai Aquele não tem jeito nenhum Aquele Vida enrolada Aí um dos pastores Ficou ali Ficou ali Ficou ali É muita paciência É muita paciência Ele falou Está perdendo tempo Com esse homem aí Hoje Um dos santos homens Da nossa igreja Quem somos nós Quem somos nós A gente precisa de vez em quando Voltar e dizer Quem somos nós Eu não mereço isso Sinceramente eu não mereço As vezes eu até fico feliz Quando eu engano vocês Que vocês Não é Hoje Digo É Você não sabe é nada Não sabe é nada Eu estava pensando hoje assim Eu 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 me criei com um complexo de Burro Eu tinha um inimigo Um irmão Eu tinha Um irmão Cara é brilhante O homem era brilhante Se ele tivesse uma cadeira Eu acho que ele era o Hawking Que fala Rapaz Era daquele tipo de cabeça Então eu Eu acho que era só Hoje eu acho que eu era normal Mas do lado dele É tipo você jogar do lado do Neymar Você pode ser um bom jogador Mas você jogar do lado do Neymar O pessoal Ah tu não sabe jogar nada Sai fora Entendeu E era mais ou menos assim E Aí eu fico assim Quem sou eu? Quem é você? Faça essa pergunta Quem somos nós? Para Deus nos confiar Tudo isso aqui Abençoar dessa forma Depois Nos deu outro terreno Quem somos nós? E Voltando para aquela reunião dos pastores As ofertas das igrejas todas Baixando, baixando, baixando E a gente comprou o terreno Então Quem somos nós Para essas coisas acontecerem? Aqui no final Aquele dia assim Verso 21 E diz Por amor De tua palavra E de acordo Com a tua vontade Realizaste esse feito Grandioso E o revelaste Ao teu servo A obra A obra A obra é dele A obra é dele Sempre Tem que ser assim Essa obra Não é nossa A obra Essa obra É por isso que de vez em quando É até bom A gente trocar de ministério Porque as vezes A gente começa a se tornar Dono do ministério Aí está na hora Quando a pessoa Começa a se tornar Dona do ministério As vezes é bom Trocar para ver que Tem mais meia dúzia Que faz igual você Entendeu? Eu tenho medo de Deus Descobrir que tem outros A minha vida toda Foi sentada no banco de reserva Sempre eu joguei em time Mas sempre na reserva Olha Eu ia só para os treinos Ficava ali Ninguém queria que eu jogasse Por amor a tua palavra De acordo com a tua vontade Realizasse esse feito Foi Deus que fez isso Deus fez isso E Nós precisamos sempre entender Que a obra é dele É dele É dele Isso também quando a gente Se chateia as vezes As vezes a gente Acha que não vai bem Não se esqueça A obra é Dele Não é minha obra Eu só sou Um pastor Do rebanho Tentando guiar As ovelhas Na direção Que Deus quer Você faz parte disso Você tem a sua responsabilidade Você é um líder De um pequeno grupo Você é um líder De um ministério Tentando levar aquelas pessoas Para chegarem Mais próximas de Deus Agora no verso 22 Eu gosto desse verso Olha só Quão grande és tu Ó soberano Senhor Isso é a conclusão de Davi Quão grande és tu Ó soberano Senhor Vamos ler isso aí Quão grande és tu Ó soberano Senhor Mais uma vez Quão grande és tu Ó soberano Senhor E agora vamos Soberano Senhor Jesus Cristo Vamos lá Quão grande és tu Ó soberano Senhor Jesus Cristo Não há ninguém Não há ninguém Como tu Não há outro Deus Além de ti Conforme tudo que sabemos Aí no verso 25 Ele diz Ó Senhor Então faça conforme A tua vontade Na minha vida Agora Deus fala sobre A vontade dele Primeiro A vontade de Deus Era abençoar Davi Fazer dele O rei de uma nação Que ia existir Até a vinda de Cristo E depois Era fazer de Davi Esse rei Era dar a descendência De Deus A de Davi O Messias O rei Que seria o Messias O enviado de Deus Jesus Cristo Tudo isso Estava nesse plano E ele fala isso Para Davi Mas ele também diz Quando ele está falando Disso Ele diz E tem mais Se os teus descendentes Desviarem Eu vou lhe meter A lapada Eu vou te surrar Eu vou chamar O inimigo Para te dar Umas Umas chibatadas Entendeu Deus tem as duas coisas E Davi Que ele diz Faça a tua vontade Faça tudo O que você falou Me abençoe Mas também Quando eu desviar Me dê a surra E como Deus Deu surra Deus depois disso Deu várias surras Até o final da vida Davi E essa é a minha oração Que Deus sim Continue a sorrir sobre nós Mas quando a gente estiver Perdendo o caminho Quando a gente estiver Errando Quando a gente estiver Não estiver entendendo Que Deus nos ajude A entender a vontade dele E quando estivermos errados Que Deus meta Não a butina Mas a palmatória Que Deus faça a gente Sempre ficar perto dele Essa é a atitude Por isso que No livro de Hebreus Ele diz assim Aceite com alegria A repreensão de Deus É sinal de que Ele está Cumprindo as promessas As promessas para você Que Ele fez para você As bênçãos A disciplina A direção Faça conforme A tua promessa A promessa de Abençoar e de surrar Está no verso 14 E finalmente No verso 29 Finalmente no verso 29 Ele diz agora Por tua bondade Abençoa a família Do teu servo Para que ela continue Para que ela continue Sempre Na tua presença Oh soberano Senhor Pai querido Abençoe Esta família Continue a abençoar Essa família Que haja sempre Esse espírito unido Tire qualquer espírito De porco Qualquer espírito De revolta De rebeldia Senhor tire o espírito De pecado Senhor Abençoe Esse teu povo Que continuem Senhor Na tua obra No teu trabalho No teu No expandir Do teu reino Como um Só Ser humano Como um Só Homem Senhor Unidos Por esse amor Que tu nos tem Colocado no coração Por essa palavra Que nos ilumina Pai Abençoe o teu povo Proteja essa igreja Use A nós Conforme A tua vontade Em nome de Jesus Te louvamos Te agradecemos Esses 56 Anos de existência Continue Oh soberano Senhor A nos Abençoar Esteja conosco Em nome de Jesus Amém Amém